Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O assunto de hoje no debate virtual é mais um tema que insiste em não nos deixar, que é a Covid. Nosso convidado, mais uma vez, é o infectologista e também pediatra, doutor Renato Kifuri. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu começo perguntando o seguinte, doutor, o sinal está aceso, o número de casos vem aumentando. Agora, essa luz é amarela ou já passou para vermelha? Olá, Fernando, prazer estar com vocês aqui da Alerj. A Covid realmente tem esse caráter de ondas da doença que vem nos apresentando nesses últimos tempos. À medida que nós temos uma grande circulação do vírus, como tivemos com a Ômicron em janeiro, com o passar do tempo, quatro a seis meses, há uma perda da proteção conferida, quer seja pelas vacinas, quer seja pela infecção natural. E você acumula, depois de um período, ou seja, a cada, com uma certa periodicidade, um pool de suscetíveis, uma quantidade de indivíduos, de novo, suscetíveis, capaz de fazer aumentos, de novas ondas da doença. Em geral, essas doenças tendem a ser de menor, essas ondas de menor magnitude e com menos gravidade, porque ela vai ser desafiada em populações cada vez mais expostas, cada vez mais vacinadas. Então, esse é o que a gente espera da pandemia nos próximos meses, né? Ondas acontecendo a cada período, de menor magnitude e, obviamente, com menos hospitalizações e mortes. É claro que sempre o risco de uma nova variante surgir, a gente ser surpreendido com ondas como foi a Ômicron, sempre existe. Mas se nada de muito diferente acontecer, essa é a expectativa. Então, a luz está amarela, assim, respondendo a tua pergunta. Agora, doutor, nesse momento, precisamos voltar a andar de máscara? A questão das medidas não farmacológicas, acho que a primeira medida que nos garante uma proteção para formas graves é a vacinação completa. E o que a gente entende, Fernando, de vacinação completa, são três doses. Não adianta tomar duas doses. Nós já aprendemos que o esquema básico de vacinação é de três doses. Não se trata a terceira dose, não é forço, não, para você recuperar o que você perdeu. Você completa o esquema e fica adequadamente protegido contra a Ômicron, quem tem três doses. Então, hoje nós estamos com 60% de cobertura no país para a população ilegível com três doses. É muito pouco. Estão lá com 85% com duas doses, mas com 60% com duas doses. Precisamos melhorar a vacinação. Essa é a garantia. E é claro que indivíduos de maior risco, aqueles que não estão com vacinação completa, aquelas gestantes, aquele idoso, aquele que usa medicamentos, esses têm que usar máscara em situações de maior risco, com ou sem obrigatoriedade do governo, do poder público. E os casos são aumentados exatamente nas pessoas ou crianças ou adultos não vacinados, né? É, exatamente. A gente não pode esperar o governo brigar ou não usar máscara. A recomendação tem que ser de orientação para a população. Situações de risco e pessoas de risco têm que usar máscara, mesmo os vacinados. Então, acho que agora o momento é de mais cautela. Da mesma maneira que nós flexibilizamos quando pudermos, em momentos mais duros a gente tem que ter mais cautela. Doutor, a gente também está acompanhando o aumento do número da dengue, de casos da dengue. Covid e dengue, como é essa associação nesse momento? Olha, curiosamente, nos dois últimos anos de pandemia, 2020 e 2021, nós tivemos uma redução expressiva dos casos de dengue. Curiosamente, eu digo, Fernando, porque a gente dizia que dengue você pega em casa, cuide do seu quintal, o seu pneu, o seu vazinho. E as pessoas ficaram em casa e o número de casos de dengue diminuiu muito. Provavelmente, o aspecto da circulação das pessoas doentes com dengue também tem um papel importante na cadeia de transmissão. E agora, com a volta, especialmente nessa época do ano, no começo do ano, onde chove mais, nós tivemos um aumento expressivo de dengue em boa parte do país, especialmente na região sul e na região centro-oeste, onde a gente tem mais casos no país. Então, a dengue é uma doença que nos acompanha, tem esse caráter cíclico, os anos de pouca epidemia mais tímida e anos com muitos casos, como nós estamos vivenciando agora. Mais de 600 mil casos confirmados já esse ano. Doutor, quando a gente fala em crianças que fazem parte desse grupo de risco e não estão vacinados, qual é o seu papel das escolas públicas e privadas? Olha, nós aprendemos também que as escolas precisam ficar abertas. O prejuízo que as crianças tiveram com dois anos, praticamente, de escolas fechadas, foi muito grande para o desenvolvimento, para a segurança alimentar, para a escolaridade, para a alfabetização, para o convívio, para todos os olhares que a gente tem. E a volta às aulas mais segura possível passa também pelos mesmos indicadores, momentos de maior transmissibilidade, reforçar os cuidados, intensificar o uso de máscara, aumentar o distanciamento, intercalar, eventualmente, ensino virtual, grupos com ensinos presenciais. Então, à medida que o número de casos e as taxas de transmissão aumentam, a gente retrocede um passo atrás, mas jamais fechar as escolas. Então, testar sempre, identificar casos positivos, isolar as crianças com casos confirmados, usar máscara acima de dois anos de idade, ventilação nas salas, e isso tudo funciona e funciona muito bem, mas jamais fechar as escolas novamente. Doutor, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já falando sobre a Covid. Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL